Então vamos nessa, o carburador é bem fácil de fazer, só soltar a presilha dele que vai direto e esse bico aqui não tá mais bom não, soltar a presilha dele que vai direto no coletorzinho que aqui no caso ele já está solto, outra coisa que a gente tem que fazer também, ele tá preso só com isso, não é muito legal Olha lá, saiu já bichão, saiu já, vamos deixar ele aonde aqui, vamos tirar essa comangueira da respira aqui Olha aqui, aquilo não incomoda ninguém, o carburador tá solto, a presilha não vai sair aqui pelo menos, tá ótimo Agora, agora vamos pro escapamento, escapamento até onde eu tô lembrado aqui é uma 14 mesmo, vamos ver Um 12 aqui, é, tô errado, é uma 12, esquece que eu falei Vou soltar os dois lados dele aqui Ah, esse aqui é bruto, viu Esse é brutal Como isso aqui esquenta muito, ele parece que gruda, velho Parece que solda o bagulho ali Foda, velho Tomara que eu não esteja atravessando vocês aqui Vou ficar um pouco mais baixo aqui, vamos lá Olha aí, tá escapando a chave aqui, mas não tá virando ele Caralho, mano, vai arrebentar a minha chave aqui, não vai soltar, tem que dar umas pauladinhas nele Isso aqui ajuda a soltar, hein, tá, rapaziada Ajuda ele a sair melhor, puta merda Vou ter que comprar uma chave 11 nova, que essa aqui já, já foi Não tô gostando, hein Será que sai agora? Ligado em tela aqui Agora sortou, né Agora sortou, né, tiozinho Essa chave aqui não vem pra brincar de serviço, não Chega já chegando Consegui alcançar o outro lado ali O outro lado é mais chato Cheguei Nossa Saiu fácil Pegar a furadeira pra agilizar o serviço Pegar a bichona aqui, ó Não tô afim de ficar perdendo tempo mais não Um pouquinho enferrujado também, né Saiu os dois bitelos já Saiu os dois, papai Tá solto já Mas pra tirar aqui Que eu me lembro, eu vou ter que soltar aqui atrás também Senão ele não sai, filho da minha mãe Vou soltar o escapamento todo Porque eu quero tirar ele mesmo daí Que eu tenho que soltar o cavalete embaixo O cavalete tá quebrado Desde que eu comprei essa moto aqui E pra soltar o cavalete eu tenho que tirar essa porcaria desse escapamento Sai, não sai Vamos lá Ai, tem uma porca atrás, cacete Eu tô rodando ali A porca tá rodando também Tô vendo que eu não tô tendo progresso aqui Tentando achar um lugar pra travar Ela aqui tá difícil, ó Agora aqui trava É, aqui já vai Aqui vai lá Marona, mano A água é doente Mas na hora que dá essa estrala eu gosto Dá uma estrala é porque soltou Dá uma estrala eu gosto Ota, que pariu Saiu Foi Tem uma roela aqui Foi Foi Escapamento foi Tá solto O carburador tá solto Só começar agora Sortar o motor Tampa de válvula Dois parafusos Um aqui O outro do outro lado na diagonal Cabeça doze Chave doze Se quiser doze É doze não caramba É dez É doze É dez É É Cabeça dez Na tampa Vai dar para pegar aqui Vai dar para pegar aqui Sortei isso aqui O outro lado agora Tá solto Não sei se vocês repararam Mas esse motor tá com vazamento Tá vazando um pouquinho Não temos tempo Não temos tempo Pô Não temos tempo Cara Foi Foi Tá aqui ó Dois parafusinhos Cabecita dez Tá para fora Tampa de válvula Vamos tirar bichona Vamos ver se ela vai sair Fácil Se não tiver saindo falso Rapaziada Só ó Martelinho de Borracha Tá Martelinho de borracha Saiu bichona Tá vazando né cara Tá vazando Isso aqui nós podemos tirar agora ó Essa Tem uma junta aqui ó De borracha Podemos tirar ela fora Ó lá Tá vendo Primeiro que isso aqui tá ressecada que nem um Nossa Senhora Segundo Tem uma mãe é claro né De pôr e manter a mesma junta Mas não é isso que a gente quer Já foi aberto uma vez Duas vezes e usei a mesma junta E tá na hora de trocar essa junta aqui E vai pro lixo O que temos aqui agora Aqui São os parafusos do Cabeçote né cara É que tá Isso aqui tá quente ainda o motor pô Beleza Agora nós vamos ter que trocar de lado aqui Pra explicar melhor Tchau 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 Tchau